Você já olhou pra algum gringo que joga no seu time e pensou, sei lá, pô, esse cara bem que podia ter nascido aqui no Brasil? Sei lá por quê, pelo primeiro motivo de talvez esse cara compor a seleção brasileira de uma maneira atraente, ou simplesmente porque você acha muito da hora ele jogar pelo seu time do coração mesmo e acharia muito maneiro que ele tivesse nascido no mesmo país que você. E com isso, hoje vamos montar a seleção brasileira que nunca existiu, formada só por estrangeiros que poderiam ser naturalizados. Bora ver como seria esse time do mundo invertido? Bora então começar falando dele, a Rascaeta. Será que o camisa 14 conseguiria disputar posição com o nosso camisa 10, Neymar Júnior? Vale ressaltar que a Rascaeta joga no Brasil desde 2015 e é peça fundamental da equipe rubro-negra. A Rascaeta estreou pela seleção do seu país, o Uruguai, defendendo a seleção sub-20, mas está aqui e fez sucesso quando chegou lá em Minas Gerais e atuou pelo Cruzeiro. E mesmo sendo referência na sua posição aqui no Brasil, na seleção do Uruguai ele demorou para se firmar como titular. Até 2019, teve poucas chances para armar o time com ataque formado por Cavani e Soares. Só foi mais valorizado agora nas eliminatórias para 2022. O Campeonato Brasileiro de 2010 teve um argentino como craque, e eu estou falando dele, Darío Conca. O meia atuava pelo Fluminense e realmente quebrou tudo em território Tupiniquim. Inclusive, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro daquele ano. O sucesso foi tanto que o Conca quase, meio que quase, ficou com vontade de ter nascido aqui no Brasil e abriu lá o seu processo de naturalização. O técnico da seleção na época era o Mano Menezes, que não negou uma possível convocação do argentino no futuro. Mas é claro, ele era meia criativo e todos lembram que o elenco da Copa de 2010 não funcionou muito bem, mesmo com grandes nomes no elenco, como por exemplo, Cacau Zanda 10. Conca nunca defendeu a seleção do seu país, a seleção da Argentina. E ele falava que ele queria fazer esse processo de naturalização só para diminuir as burocracias de viajar de um país para o outro. É, será que é verdade isso mesmo, Conca? Mas enfim, a gente sabe que teria sido histórico se Darío Conca tivesse defendido a camisa verde e amarelo. O zagarão Lugano é a cara do futebol uruguai. Mas sua passagem pelo São Paulo mostra que ele poderia ser um ídolo do futebol brasileiro. Em 2005, o jogador foi campeão do mundo com o Tricolor. E até o fim da sua carreira, o São Paulo foi o clube pelo qual mais conquistou títulos. Caso o Lugano quisesse representar a seleção brasileira, ele poderia ter facilmente sido convocado para duas Copas do Mundo. Estou falando da Copa de 2006 e 2010, porque Diego Lugano estava em alto nível. Tudo bem que ele ia ter que disputar posição com o Lúcio e o Juan, e essa tarefa não é nada fácil. Mas, com certeza, seria um excelente banco se não desse para começar entre os 11. Bom, como o intuito é formar um time, um nome perfeito para formar uma dupla imaginária com o Lugano seria o Gamarra. O paraguaio jogou muito por aqui no final dos anos 90, sendo idolatrado principalmente pelo Corinthians, clube onde ganhou o campeonato brasileiro de 98. Um ano depois do que eu nasci, mas essa informação é inútil e ninguém se importa. A conexão com o Brasil vem mesmo antes de Gamarra nascer, por conta do seu nome, Carlos Alberto Gamarra. Ele tem o nome Carlos Alberto por conta do lateral direito e capitão do título mundial de 1970. É, Carlos Alberto Torres. Imagina só que beleza. Se Gamarra tivesse nascido no Brasil, ele seria mais um Carlos Alberto e a gente torceria muito para ele ter tanto sucesso quanto capitão. É, isso tem muita pinta de Brasil, mas assim, não aconteceu, né? Porém, o zagueiro não ficou de fora dos planos da seleção do Paraguai. Apesar de não ganhar nenhum título, ele sempre era lembrado em prêmios individuais, como seleção da Copa de 98 e futebolista paraguaio do ano, também conhecido como prêmio de melhor jogador do país. Mesmo com passagem por outros clubes do seu país, foi no Internacional de Porto Alegre que D'Alessandro realmente se sentiu em casa. Foram 12 anos atuando pelo Colorado. Hoje em dia, a D'Alessandro está no Uruguai, mas uma volta para o Colorado gaúcho em 2022 não é descartada. Beleza que rolou meio tarde, mas é importante frisar que o D'Alessandro se naturalizou brasileiro no final do ano passado. Se isso tivesse rolado há uma década, ele teria espaço no time de Dunga, que nunca escondeu sua vontade de ter um meio atuando pelo Brasil. Juan Pablo Sorim precisou de pouco tempo para ser um destaque no Cruzeiro. Mesmo tendo passagens por clubes da Argentina e também da Europa, no Brasil, especificamente no Cruzeiro, foi a única vez em que ele defendeu um clube mais de uma vez. Foram três vezes, sendo a última em 2009, para encerrar sua carreira. Ele jogou duas Copas do Mundo com a Argentina. Mas no ano da sua estreia, em 2002, disse tchau muito cedo com a eliminação na fase de grupos. Longe de mim ser essa pessoa. Mas assim, como já passou um tempo, eu vou falar. A eliminação contou cedo, logo na edição que deu bom para o Brasil. Meu parceiro, escolheu errado duas vezes. Bora então falar de Rincon. Sim, o colombiano tem muita identificação com o Brasil. A gente consegue ressaltar principalmente por conta da sua passagem no Corinthians. Mais especificamente no período de 2000, quando o Corinthians conquistou o seu primeiro Mundial de Clubs. Conquistou ou não conquistou? Você comenta aqui embaixo. Mas enfim, Rincon também defendeu outros clubes do Brasil, como Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Então é um cara que tem muita identificação. Pô, o cara é gente da gente, poxa. Foram três edições disputando a Copa do Mundo, a última em 98. E assim, tudo bem que a estreia pela seleção da Colômbia aconteceu antes dele chegar no Brasil. Mas eu tenho certeza que ninguém teria achado ruim se de repente ele conseguisse uma cidadania brasileira depois disso. Bora então falar de outro jogador que tem muita identificação com o Brasil. Eu tô falando do Guinha Azul, que assim como o Alessandro, fez história em território de Tupiniquim, defendendo o Internacional de Porto Alegre. Foram cinco anos no Colorado gaúcho e ele só saiu do Inter para defender outro time do coração, o Libertá. A passagem pelo clube quase rendeu ao volante uma cidadania brasileira. Em 2012, ele já cumpria todos os requisitos e o interesse era do Internacional para que fossem liberados mais estrangeiros no elenco. Porém, no fim das contas, a rapaziada desistiu e não deu em nada. O problema é que o Guianzu apareceu em convocações bem na época. É, apareceu em convocações para a equipe principal da Argentina na mesma época. Na mesma época. E aí fica aí a nossa frustração. Carlitos Tevez nunca se firmou como grande atacante pela seleção argentina. Ele fez uma boa atuação pelo time olímpico, conquistando o ouro em Atenas. E acabou ficando por isso mesmo. O resto é história de decepção, tanto para Tevez quanto para a torcida. O jogador chegou a perder três finais contra o Brasil. Exatamente, três finais contra o Brasil. E isso teria sido diferente se ele fosse brasileiro. Aí ele teria vencido três. Fui bem? Na lógica. É, mas o fato é que Tevez tem uma grande personalidade argentina. E isso deve ser o fato de ele ter sido criado, nascido no Boca Juniors. Argentino, inclusive, você já viu? Argentino é muito característico como torce, não é? Como torce. Como torce aqui, eu acho que é dá, lê, dá. E como comemora gol, eu gosto do Lucas Prato comemorando gol, assim. Bem característico, geral, repete. É, que o estádio vai abaixo e comemora assim, eu não gosto muito. Em 2006, enquanto jogava no West Ham, ele saiu irritado de um jogo e a punição escolhida foi que ele vestisse a camisa verde e amarela. O Tevez não topou, disse que na época jamais usaria a camisa da seleção, mesmo sendo ídolo no Corinthians. Será que com tanta rivalidade, a galera que ia curtir Tevez naturalizar do brasileiro? Paulo Guerreiro será eternamente lembrado aqui no Brasil pelo fato de ter jogado no Corinthians. Mas ele também viveu momentos no Flamengo e no Internacional. O fato é que Guerreiro nunca defendeu nenhum time do seu país, mas começou a defender a seleção colombiana... Mentira, colombiana não, porque ele é peruano, não tem como, né? Começou a defender... Burro, errei. Peruana. No Sub-18. Errei, gente. Ele é peruano. Ele defendeu a peruana no Sub-18, não a colombiana. Vai, Bianca. Longe de casa, o peruano teria servido bem demais na seleção brasileira naquele período de testes para a Copa de 2014. E vamos combinar, gente, só aqui, entre a gente. Faz muito mais sentido Guerreiro do que Dante ou Luiz Gustavo. Um lateral que merece lugar na nossa seleção dos gringos é o paraguaio Arce. Ele chegou no Brasil para defender o Grêmio e ganhou um monte de título. Depois de ganhar um monte de título pelo Grêmio, ele foi para o Palmeiras e também levou um monte de título. Títulos importantíssimos naquela década pelo Verdão. E um detalhe, um fato curioso. Nas duas equipes, o técnico era Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Se não tivesse rolado o lance dele ter jogado pela seleção do Paraguai, com certeza Felipão daria um jeito de arrastar ele para a Copa de 2002. O goleiro que possivelmente mais merece a vaga de titular é Gatito Fernandes. Sabe por quê? Porque o pai de Gatito Fernandes também era goleiro e também teve passagem pelo Brasil. Mas a sua passagem pelo Botafogo fortaleceu a identificação de Gatito com o território Tupiniquim. Na nossa história, o Gatito pai tinha que ter tido filho aqui no Brasil. Assim, o caminho para defender o nosso gol seria bem mais fácil. Mas não, fica aqui a nossa revolta com Gatito pai, tá? Então os nomes levantados ficam assim, para você recapitular. Conca, Lugano, Gamarra, D'Alessandro, Petkovic, Sorim, Rincon, Montilho, Guianzu, Teves, Guerreiro, Aristizabal, Arce, Arrascaeta e a família Fernandes. Foi difícil montar um time com 11 gringos e por isso também tem menção honrosa para os reservas. Dessa forma, encerramos o Desimpedidos de hoje. Encerramos, encerramos. Quem é você? Fala para o público. Quem é você? Púvico. Púvico, fala para o público. Fala para o público. Bianca, também conhecida como Arroba Fala Sem Gritar, galera. E o Chikungunya, fala você. Que é conhecido como Chikungunya também, Arroba Chikungunya. E o Desimpedidos também é conhecido como? Arroba Pedidos. Exatamente, Bianquinha, em todas as redes sociais. O Desimpedidos de hoje já foi. Se você também tem sugestão de tema, gostaria de a gente levantar essa aqui uma lista para informar você, jovem brasileiro, que quer saber mais do esporte. Se você não for jovem também, tudo bem? Se também for velho e também quiser, você também criança, que está aí no Brasilzão. Quer um tema legal? Então comenta aqui para a gente informar você sobre o esporte bretão. Tá certo, Desimpedidos? Já foi? Braço, Bianca. Braço. Tô indo. Dançando. Tô indo, hein? Tô indo, gente. Valeu.